Em comemoração ao Dia Mundial da Saúde Mental, celebrado dia 10 de outubro, o governo do estado em parceria com o município promoveu uma programação especial, que contou com uma caminhada pelo centro de São Luís, com o objetivo de sensibilizar a sociedade sobre a questão da doença mental e informar os serviços gratuitos que são oferecidos pela rede de saúde pública. A coordenação do estado da saúde mental com a coordenação do município resolveu botar nas ruas esse grande movimento, porque hoje a gente sabe que a saúde mental está ganhando espaço diferenciado, hoje as pessoas já discutem sobre alguns problemas. E nós percebemos que como a saúde de São Luís precisa também ter um olhar na saúde mental, decidimos em alusão ao dia 10 de outubro virmos para a rua, convocar a comunidade de uma forma geral a prestar essa ajuda, esses serviços. Então hoje nós estamos fazendo essa caminhada justamente para sensibilizar as pessoas em prol de uma doença que está aí, assolando todos nós. Na Rua Grande, a equipe de profissionais que trabalha com portadores de doenças mentais e pacientes atendidos pelo Centro de Atenção Psicossocial, o CAPES, distribuiu panfletos explicativos sobre a doença e os tratamentos. A caminhada chamou a atenção por onde passou. Para o coordenador da Secretaria de Estado de Saúde, Teodoro Carvalho, a sociedade tem que ser parceira, porque a discriminação ainda existe. A gente está fazendo essa caminhada visando, visando uma visar a população, chamar a atenção para a discriminação que existe, uma montanha de serviços que existe aqui, onde alguém pode buscar ajuda, esses panfletos são interessantes, tem toda a rede de sonduinhos, onde se pode buscar ajuda em caso de doença mental ou abuso de álcool e drogas. Aqui tem tudo isso nesse panfleto que nós estamos distribuindo. Então visa basicamente isso, diminuir a discriminação, que ainda é muito grande, a doença mental ainda é fator de muito preconceito, não resta dúvida. O Elson Carvalho, paciente do CAPES, elogiou a iniciativa e falou da importância de convocar a sociedade para o combate às drogas. Eu acho uma coisa muito legal para divulgar, até para mostrar os viciados que a gente está lutando para se libertar. E aqui é um gesto de solidariedade, como mostrar para as pessoas que a gente também pode se libertar.